1, 2, 3, 4 Ele sozinho na plataforma Ouve o apito, sente a fumaça E vem chegar o amigo trem E acontece que nunca parou Na sociedade de fim de mundo E quem viaja pra capital Não tem olhar para o braço que acendou E o gesto humano fica no ar O abandono fica maior E lá na curva desaparece com sua fé Homem que é homem não tem esperança não Ele vai parar Quem é teimoso não sonha no sonho não Qualquer dia ele para E assim que enduga toda manhã Sorriso aberto e roupa nova Passagem preto de terno branco Vem renovar Vem renovar A sua fé Homem que é homem não tem esperança não O trem vai morar Quem é teimoso não sonha no sonho não Qualquer dia Qualquer dia ele varia Sempre enduga toda manhã Sorriso aberto e roupa nova Passagem preto de terno branco Vem renovar A sua fé A sua fé Que demais! Obrigado.